Muito bem, Gi, olha aqui, cabelos molhados, por quê? Tomou banho? Não! De chuva! São Pedro mandou aquele... Olha aqui como é que ficou o nosso roteiro, gente, olha isso aqui, olha isso aqui, meu Jesus Christ, segue uma folha de roteiro, enfim, é isso que temos, pedimos chuva, São Pedro nos presenteou, como é que foi, Gi? Gente, foi maravilhoso fazer parte desse projeto, em especial o dia de hoje foi muito bom, gravar com essa equipe maravilhosa, estou muito feliz por estar fazendo parte disso, muito animada já para ver nosso curta pronto, e um beijo para todos vocês e prazer! Muito bem, Gi, vamos, estamos ansiosos, certo? Você já tinha participado de um projeto assim, com tanta gente? Não, com tanta gente envolvida, não. E a gente vai viver uma super boa sorte para todo mundo, beijão para o Isaac, né? Vamos dar um beijão para ele! Beijo, Isaac! Obrigada pela oportunidade e vamos que vamos!